Os bons espíritas O espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. O espiritismo não cria uma nova moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática moral do Cristo, ao dar uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, porém, dos que creem na realidade das manifestações, não compreendem as suas consequências nem o seu alcance moral, ou, se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. Por que acontece isso? Será por uma falta de precisão da doutrina? Não. Porque ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é a sua própria essência, e é isso que lhe dá força para que atinja diretamente a inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não possuem nenhum segredo que seja oculto ao povo. Seria necessária, então, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não. Pois veem-se homens de notória capacidade que não a compreendem. Enquanto inteligências vulgares, até mesmo de jovens que mal saíram da adolescência, apreendem com admirável justeza as suas mais delicadas nuances. Isso acontece porque, de qualquer maneira, a parte material da ciência não requer mais do que os olhos para ser observada. Enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade que podemos chamar de maturidade do senso moral. Maturidade essa, independente da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento, num sentido especial, do espírito encarnado. Em algumas pessoas, os laços materiais são ainda muito fortes para que o espírito se desprenda das coisas terrenas. O nevoeiro que as envolve impede-lhes a visão do infinito. Eis porque não conseguem romper facilmente com seus gostos e os seus hábitos, não compreendendo que possa haver nada melhor do que aquilo que possuem. A crença nos espíritos é para elas um simples fato que só modifica pouco ou nada das suas tendências instintivas. Mas, numa palavra, não veem mais do que um raio de luz, insuficiente para orientá-las e dar-lhes uma aspiração profunda, capaz de modificar-lhes as tendências. Apegam-se mais aos fenômenos do que a moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente as iniciem em novos mistérios, sem indagarem se se tornaram dignas de penetrar os segredos do Criador. São, afinal, os espíritas imperfeitos, alguns dos quais estacionam no caminho ou se distanciam dos seus irmãos de crença porque recuam ante a obrigação de se reformarem ou porque preferem a companhia dos que participam das suas fraquezas ou das suas prevenções. Não obstante, a simples aceitação da doutrina, em princípio, é um primeiro passo que lhes facilitará o segundo, numa outra existência. Aquele que podemos, com razão, qualificar de verdadeiro e sincero espírita, encontra-se num grau superior de adiantamento moral. O espírito já domina mais completamente a matéria e lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem-lhe vibrar as fibras que nos outros permanecem mudas. Numa palavra, foi tocado no coração e por isso a sua fé é inabalável. Um é como o músico que se comove com os acordes. O outro apenas ouve os sonhos. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Enquanto um se compraz no seu horizonte limitado, o outro, que compreende a existência de alguma coisa melhor, esforça-se para se libertar e sempre o consegue quando dispõe de uma vontade firme. Seja bem-vindo ao canal de filosofia A filosofia do espiritismo. A filosofia do espiritismo.